Duas urnas com voto eletrônico em um sistema de votação para os alunos, pais e funcionários do Colégio Fóton. Este foi o sábado dessa turma que tentou conquistar o eleitor que participava de uma feira de ciências na escola. A gente montou um stand exclusivo do parlamento, então durante a semana os candidatos conversaram com os alunos e agora está aberto para pais, alunos, convidados e tem um explicativo com as propostas, com a ideia do porquê eles querem participar do projeto, porque alguns ainda não tem a proposta, então eles tem o porquê que eles querem participar e aí a gente dá esse apoio e estamos aqui com o stand para todo mundo poder votar. Quatro candidatos disputaram duas vagas como vereador do programa Parlamento Jovem e um de suplente, alguns até com plataformas. Eu acho isso muito importante, as pessoas conversarem sobre diversidade, diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade de raça, é algo que realmente deve ser levado a sério e ajuda muito na tolerância das pessoas atualmente. Desde o começo do programa, quando chegou na nossa escola eu queria participar, mas já tinha outras pessoas, eu falei, vamos deixar para um momento mais próximo. Daí entrou o Vanderlei, que foi, daí depois não tinha nenhum menino, eu falei, eu vou entrar lá, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mudar, eu quero fazer uma coisa que vai me ajudar, vai ajudar toda a população, vai poder ajudar. Campinas é ter uma vida mais bela. Ano passado eu já tinha me candidatado para o projeto, só que eu não passei com a eleição aqui dentro da escola e agora esse ano eu queria ter essa oportunidade, tive essa oportunidade de me candidatar de novo e espero conseguir dessa vez. Na edição passada eu visitei, à tarde, no período do posto, a nossa aula e o meu TCC é sobre ética, que nesse nosso colégio a gente faz o TCC baseado num livro e tinha muito ética. E eu gosto muito da área da política, então a gente fez a ética basicamente na política eleitoral, isso me incentivou bastante nesse projeto. O Parlamento Jovem é um programa de formação política que tem o objetivo de potencializar a atuação democrática e o protagonismo político de alunos de oitavo e nono anos das escolas públicas e particulares de Campinas. O programa é uma iniciativa da Câmara Municipal, onde cada estudante atua como jovem vereador. O Parlamento Jovem 4 está formatado em quatro encontros de formação em que a gente dá orientações para os alunos de como eles irão atuar no programa, depois a gente faz uma cerimônia de posse dos alunos titulares eleitos e depois vem as quatro reuniões plenárias e depois a gente encerra com uma cerimônia festiva de encerramento do programa. Pais e filhos estão alinhados e a democracia reina nessa escolha, mas aqui o voto não é tão secreto quanto na vida real. Eu escolhi ele porque eu gostei da proposta dele. Voltei nela porque eu gostei da proposta. É um incentivo tanto para a criança olhar para as necessidades da população e também o confronto com as dificuldades e a realidade política para você fazer acontecer aquilo e impactar o maior número de pessoas. Uma missão da Câmara é realmente aproximar o poder legislativo da comunidade, da sociedade em geral e o Parlamento Jovem ele cumpre muito bem esse papel porque a gente traz essa juventude para conhecer como funciona o poder legislativo, como que o legislativo conversa com as entidades que estão na cidade de Campinas, como conversa com o poder executivo e o que faz de fato um vereador. Obrigado. Obrigado.